Caralho grátis, perdi 5, eu me dei 10, minha batida me parava assim, morrer, tentei ajudar, dava home, matava, aí sim, eles morriam. O que eu faço? Para de jogar LOL, cara, desinstala. Vai ser assim pra sempre, só aceita, cara. Você é ruim, você não consegue carregar os caras ruins do seu time, é isso. Errado não tá? Não, não tô, cara. Todo mundo é horrível. Pensa assim, o CBLOL já é difícil de assistir, imagine o seu elo, cara, entendeu? Todo mundo é horrível, eu sou horrível, todo mundo é horrível. Tem alguns players no CBLOL que eles são fora da meta, que eles jogam, fora da meta não, fora da curva, eles jogam bem. Mas são, sei lá, 4, 3 talvez, são pouquíssimos, a maioria, tipo, tá ali só pra completar o orçamento, entendeu? Mano, os melhores players BRs, eles aposentaram e eles não tem mais saco de jogar competitivo, eles preferem ser streamers, entendeu? Então, tipo, fazer o quê? Você tá contra o Thay, hein? Casa de Indignite. Master de Indignite. Lulu de Indignite. O que tá acontecendo, cara? Cadê os TP, cara? Epa, oh, master aí, master aí, master aí, master aí. Você fecha ele? Ou tu sai? Calma aí, tô treidando no mid. Bom, quero free kill, hein? Ah, tá meio free kill aqui no mid já. Ah, então tá bom. Você não vai alugar nenhum. Meu Deus! Quase matei, bot, cara. Nossa, a Lulu tá com um pelo de chana aqui, cara. Ah, então se eu não vou alugar nenhum. Matamos. Nice. Nice. Flash ADC. Boa. Rael, o BR, quem é que dá? Sei lá, mano, eu acho que eu tô ficando velho, tá ligado? Eu acho todo mundo horrível, cara. Sério. O único cara bom é o Jean Mago. O resto é tudo meme, cara. Acho que eu tô velho, é isso, cara. Não tenho mais paciência. E eu até nem, mano. É, eu mato o Sai, obviamente. Tá aqui, tá aqui. A Lulu tá sem flash. Surpresa. Acho que tá todo mundo sem flash. O Dai, vai a Lulu, tá? Calma, deixa eu pegar o Wave? Rápido, rápido. Tenho oito segundos. Eu inicio, eu inicio. Nice. Boa. Caralho, tá jogando fino, cara. O Tai vai ficar fidado lá em cima, velho. O Tai? É da Laude, velho. Não sei se a gente ganha, velho. Mano, tipo... Sei lá, cara. Ele faz o L, a gente faz o X. Se o nosso top lane tivesse jogado de tanque, jogando só pela ultime, já o jogo tinha acabado, tá ligado? Agora, tipo, o Aatrox fidado com o Jax com 30 de CS. Mas, Jax falam que é bonecão, então tem que acreditar no Jax. Jax é bonecão? Dignal. Nossa. Bonecão, mano. Tipo, ou o Jax é bonecão, ou o Aatrox é horrível, cara. Porque o Aatrox tava 2-0 com muito mais CS. É o Tai mesmo? Lá onde Tai. Lá onde Tai? Tornou? Utei, Utei. Tocou o Awe. Sai do agro, sai do agro. Aí, nice. Eq executado, executado, executado. Tá safe, executado. Cuidado, o Master tá descendo. Ele que tem que tomar cuidado com a gente, mano. Tudo bem, eu peguei a wave inteira, eu vou resetar. Tá, o suporte vai descer tão bote. Tô de liandres, nossa, tô giga. Essa lane aqui tá injogável pra eles, eles não conseguem ficar mais ruim, não. Eu tô zankando aqui. Tá, a Lulu tá bem louca. Ah, tem ult? Tem, mas elas estão sem turn agora. Pegou a Lulu. Flash out. Nice, porra. Nice, faz o X aí. Ó, os caras tão brotando ali. Eu tô sem ult, hein. Eu tenho medo. Eu tô cheio de gold, reset, a gente faz o strike. Vamos jogar o clean, vai, mano. 15 segundos pro Drake. Você está passe, amigão? Isso não é passe. Eu só quero ganhar, mano. Eu já resetei pro Drake. Ó lá, viu? É desnecessário isso. Eu já resetava, voltava a fazer o Drake. Agora eu dei um Drake pra eles, cara. E tipo, é um Drake desnecessário. Não, não, não. Fala, fala. A gente não perde a T-Fight no Drake comigo. Impossível. Não se mata, não se mata, não se mata, não se mata, não se mata. E aí? Não. O cara parou pra militar, velho. Matou? Toma. Cuidado, eu não tô aí, cara. Cuidado com a Trox, ele tá muito forte. Não brinca com ele. Nossa, erraram tudo Ah, mano, olha esse campeão, cara Curou de novo É foda que a gente perdeu um Drake Nossa, é Drake de vento Drake não é in condition, então Acho que esse jogo a gente vai ter que fazer um Barron aos 20 minutos, mano Você só, né? Ah, eu não solo, mas eu dou muito Tem alguém ainda, Nid? Tem, o ADC e o azul Lutron em algum lugar Eu não solo o Barron, mas eu dou muito Tipo, eles vão ter que parar o Barron Porque se eles deixarem, a gente faz Barron Tem uma Horde aqui? Não, não tem O Atrox tá top, ele não tá se mexendo Ó, eu tenho a Lulu Muito low, muito low Matamos, matamos a Lulu Sai, 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 sai Ele daqui, ele daqui Nossa, ali é uma range Meu amigo Uau, valeu urso Leva a torre, não leve o Inibitor Não leve o Inibitor Não leve o Inibitor Mano, o Inibitor do Mib é um meme pra levar Antes dos 20 minutos E ainda tem o Casadinho lá e o Master E, cara Nunca leve o Inibitor O Inibitor do Mib, cara O Inibitor do Bot é ok, cara O Inibitor do Mib não leva A gente tem que ir pro Drake, cara A Lulu, tá? Hum, não sei A gente tem que puxar essa teamfight pro Beijo Nossa, todo mundo morreu Tem Barron? Master E, Master E Nossa, o time dos caras é muito chato, velho Eles tem TP? Eu não sei Eles tem TP? Eu acho que a gente faz Barron Eu não sei se o Atrox tem TP O TP do Atrox eu acho que para o Barron Se o Atrox aparecer na botlane A gente inicia o Barron, mano Eles tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo Ó, isso aí Nice Volta Barron, volta Barron Matamos o Master E, não tem mais Smite Agora é Free, Free Bora, bora, bora Vou zanial os caras aqui Vou resetar, vou base Vou pegar meu item e tenho TP Eu vou puxar top e levar o E top O Atrox tá puxando o bot Ele não tá se mexendo ainda Dá uma puxadinha no mid e me encontra no top aqui Eu tô trazendo a Wave Vai ter uma Wave dupla estacada A gente tem Barron É só... Acho que a Wave ganha o jogo pra gente, hein, mano Ó, Atrox tá vindo pra direita Cuidado com Atrox, ele tem 3 itens Eu acho que a gente só mata ele se ele vem Não mata Meu time não quis matar todo mundo Eles me abandonaram Tipo, eu deletei o Atrox, o Atrox nem clicou, mano Ele me deu uma skill, pera Meu time não acreditou em mim, cara O Como isso é... E a hora... Eu tenho aqui... Em choques Ah velho, o cara se matou pra me matar Nossa, olha o flash dele O Atrax vai nascer, Atrax vai nascer A gente leva essa torre fácil É só ele Nossa, ele tá nascendo também Eu tenho ulti em quatro Mate dois Quatro, três, dois, calma Caçadinha em cena agora Só foca o Nex Cuidado Acabou, acabou, acabou Só foca o Nex Nice, Gratão Boa Coitado do Ty, mano Olha o time que ele pegou Coitado? Coitado do nada Pro player? Tem que carregar, cara Que isso? Tá jogando contra um velho de 40 anos Tchau 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 Tchau, tchau.